Pessoal, vamos falar sobre a visita do Lula aos Estados Unidos. Parece que não teve nada de muito significativo, não. Eles esperavam um grande aporte do fundo Amazônia e não sei o que lá. Mas a verdade é que o Lula foi lá beijar o anel do Biden. Ele sabe que deve ao Biden muita coisa. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Xandão da 24 Horas e Quebra Record de Mia Khalifa, Felipe 943 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula e o Biden se encontraram lá nos Estados Unidos. E como eu falei, essa visita do Lula aos Estados Unidos meio que não tem nenhum propósito claro. O fato é que ele foi lá mesmo para beijar o anel do Biden. E sim, o Lula deve ao Biden. Por quê? Porque o apoio do Biden, o apoio formal do governo americano foi muito importante para dar pelo menos uma pintura de credibilidade na figura destruída do Lula aqui no Brasil. Muita gente fala que, ah não, só não teve golpe no Brasil porque os Estados Unidos falaram que não iriam apoiar golpe e coisa e tal. Tem gente que está indo por esse lado. Eu não acho nisso não. Eu acho que não teria golpe de qualquer forma porque Bolsonaro não quer golpe. Então, golpe não tem isso. Mas, de qualquer forma, o fato do Biden ter dito que estava apoiando o Lula, que gostava do Lula e coisa e tal, deu alguma credibilidade. Isso pode ter ajudado o Lula a ganhar algum financiamento, alguma coisa. Certamente teve um dedo do Biden nisso daí. Não estou falando de nada exclusivo, não. Estou falando simplesmente de apoio realmente que acaba ajudando o candidato. Acaba transparecendo. Ao invés do ladrão corrupto, imprestável e idiota que ele é de verdade, o Lula, ficou parecendo mais como um candidato que realmente tem algum respaldo. Enfim, o Lula foi lá beijar o anel do Biden, agradecer a ele tudo que foi feito e, é lógico, queria haver algum pedido de recompensa pelo Biden. E vamos tentar entender aqui qual foi o que o Biden pediu em troca do Lula. Primeira coisa, olha que bonitinho, dois velhos cenis entrando para a casa de repouso, aí chega a enfermeira para cuidar deles, para tocar as fraldas. É muito triste isso daí. Eu, sinceramente, fico com muito medo de chegar nessa idade aí, chegar nesse nível de descolamento com a realidade que vivem o Biden e o Lula. Muito triste mesmo. Mas, enfim, também é lógico, o Lula foi lá apertar a mão de tudo que é o pior na sociedade americana, lá dos democratas, dos comunistas de lá, a ser o Bernie Sanders, que é comunista aberto, abertamente comunista. Enfim, imaginar o que o Lula faria lá. Foi fazer a social dele e nada além disso paga por mim, por você, por todos os brasileiros, no final das contas. Teve protesto de bolsonaristas, lógico, teve protesto contra o Lula lá. Nada mais justo do que isso. O Lula é um corrupto inútil, idiota, um completo fracasso como ser humano e como presidente, então é lógico que o pessoal iria protestar contra ele. Aliás, eu ainda hoje me pergunto o que fez pessoas votarem no Lula. Eu não consigo entender. Ok, o pessoal da família dele ali votou porque era parente, né? Não votar em parente é chato. O pessoal do PT votou porque queria roubar dinheiro e coisa e tal. Isso aí, esse pessoal eu entendo. Mas o que fez uma pessoa normal votar no Lula? Eu não consigo entender isso. Sinceramente, não entra na minha cabeça como uma pessoa decide votar no Lula depois de saber tudo que a gente sabe sobre ele, né? Mas enfim, votaram e ele tá lá e evidentemente teve protesto, como a gente espera que tenha muitos protestos aqui no Brasil também, né? O Lula fez uma entrevista pra CNN lá, em que falou um monte de besteira e uma das grandes besteiras que ele falou foi que ah, se fizesse o discurso do Biden, seria chamado de comunista no Brasil. Como assim você é comunista, Lula? Você é chamado de comunista já sem falar nada. Não precisa nem abrir a boca. A sua história já é a história de comunista. Todo mundo sabe que você quer implantar o comunismo aqui no Brasil. Você implantou o Soviet já por medida provisória agora, os conselhos lá ministeriais e coisa e tal. Ah, você é comunista. Todo mundo sabe que é comunista. Esse papo de ah, e se eu falasse como o Biden seria comunista? Porra, para com isso, Lula. Eu falei a outra besteira que ele disse também com relação ao Bolsonaro. Eu falei em outro vídeo, né? Que Bolsonaro não ganha mais, mas que a gente tem que arrumar uma narrativa pra ele não ganhar mais. Esse pessoal tá ligado, né? Bom, e lógico, eu não sei exatamente o que o Biden pediu em troca pro Lula. Certamente pediu alguma coisa, né? O Lula sabe que tem que pagar pelo serviço do apoio que recebeu dos Estados Unidos. Uma das coisas que certamente estava nessa agenda é tentar trazer o Brasil para apoiar o Ocidente. O Brasil não é nada muito importante na formação geral das coisas, mas o fato é que hoje você tem no BRICS o Brasil, a Índia, a África do Sul, a China e a Rússia. E embora o BRICS não signifique nada, na verdade, vocês sabem, né? Muita gente fala do BRICS como se fosse uma comunidade europeia, ou como a OTAN, ou coisa assim. Não, o BRICS não é nada, é só um grupo de estudos. Não tem nenhum acordo comum entre todos eles, a não ser sentar a cada seis meses e tentar negociar alguma coisa em alguma coisa. Aí você consegue fazer alguns acordos bilaterais ali dentro nesses encontros, mas o BRICS em si não significa nada, né? Enfim, de qualquer forma, todo esse pessoal que tá no BRICS ficou meio em cima do muro, ou então está, lógico, no caso da Rússia, apoiando diretamente a Rússia. E os Estados Unidos vêem a possibilidade de trazer o Brasil pra ser o primeiro país do BRICS a condenar a Rússia formalmente e até a ajudar com o armamento. Isso não é nada demais. Não, não tô falando em entrar na guerra. A Colômbia mandou armamento pra Ucrânia, o Equador mandou armamento pra Ucrânia, Marrocos mandou armamento pra Ucrânia, Portugal mandou um monte de armamento pra Ucrânia. É só ajudar. E eu sei, não vai fazer nem tanta diferença assim, mas curiosamente até que pode fazer alguma diferença. porque o Brasil usa ainda o tanque Leopard 2 da Alemanha, que a Alemanha tem um monte de tanques sobrando lá, então eles podem enviar esses tanques que estão sem uso na Alemanha para a Ucrânia, que é o mesmo tanque que é usado no Brasil. O problema é a munição pra esse tanque, que é uma munição diferente do que eles usam hoje. Então a Alemanha não produz mais essa munição antiga pro Leopard 1. E lembra quem tem muita dessa munição e tem capacidade de produzir? O Brasil. O Brasil tem um monte de estoque disso daí. A gente não está em nenhuma guerra no momento. A gente pode enviar uma boa parte do nosso estoque, porque lembra, a vitória da Ucrânia é a vitória do mundo livre. A gente mandando armas pra Ucrânia, a gente está ajudando a nossa liberdade também contra países agressores como a Rússia. E não ache que a Rússia está muito longe, não porque a Rússia está aqui do lado, na Venezuela, aqui do lado da gente aqui. Então acho que seria isso que o Biden provavelmente queria convencer o Lula a fazer. Então o Brasil cedeu aos Estados Unidos, incluiu uma linguagem mais dura. A Rússia, o comunicado final, vai condenar a Rússia pela invasão, a soberania da Ucrânia e coisa e tal. Mas até onde eu sei, e eu torço pra estar errado, eu torço pra que o Biden consiga mudar isso no discurso do Lula, até onde eu sei o Brasil não se comprometeu ainda a mandar munição. Eu espero que o Biden consiga. Encosta a faca no pescoço do cara e fala, olha só, se tu não mandar essa munição, eu vou ligar pro Bolsonaro, vou falar pra ele voltar pra fazer um golpe lá no Brasil e voltar pra dar munição pra Ucrânia. Aí pronto, perfeitamente. Pode resolver o problema dessa forma. Não tem chance do Bolsonaro dar golpe, mas ameaçar o Lula funciona. O Lula acredita que tem chance do Bolsonaro dar golpe. Então tomara que o Biden faça alguma coisa nesse sentido, porque de fato isso ajudaria não só a Ucrânia, ajudaria o Brasil, ajuda a todo o mundo livre. Enfim, o fato é que como o Brasil não cedeu, até aqui pelo menos, não falou em enviar essas munições para a Ucrânia. O pessoal tava com essa expectativa de que os Estados Unidos entrassem no fundo Amazônia e coisa e tal, que é um fundo que eu já falei, esse pessoal da mídia tradicional fica falando desse fundo como se fosse uma coisa trilhardária, que o Brasil ia ficar rico com o fundo Amazônia. Não, são 2 bilhões de reais que tem lá. O que você faz com 2 bilhões? Não paga a Cláudia Raia, lá o show da Cláudia Raia não paga, né? Mas, enfim, se você pegar a Liguania lá, os 10 bilhões que tem na Secretaria de Cultura para esse mandato do Lula, olha só, dá nem 20% do mandato para a cultura, era muito melhor deixar esse fundo Amazônia para lá, se livrar desse troço e diminuir 20% do orçamento da cultura aqui no Brasil. É idiotice ficar acreditando nesse negócio de fundo Amazônia, né? E no final, como o Lula não topou nada, eles mandaram só 50 milhões ao fundo Amazônia, que é ridículo. O fundo Amazônia, como eu falei, são 2 bilhões de reais. 50 milhões de dólares dá 250 milhões de reais, aí fazendo uma conta meio grossa. Aí não vai fazer diferença nenhuma nesse fundo, não vai mudar nada, mesmo o fundo como um todo não muda nada. Então, na verdade, aqui estão dizendo que o pessoal ficou decepcionado, o Lula ficou decepcionado com o valor, e tem que decepcionar mesmo. Aí eu estou decepcionado com o Lula também, o mundo inteiro está decepcionado com o Lula, com esse apego dele em lamber o pau do Putin. Muito bem feito o que o Biden falou, e eu acredito que está havendo uma força muito maior ali por trás dos panos, para forçar o Lula a ceder a munição do Leopard 1. Vamos ver se consegue ter sucesso. Eu torço para que o Biden consiga isso. Eu tenho certeza que não vai ser fácil, que o Lula quer muito ajudar a Rússia, está mais para ajudar a Rússia e o Irã do que para ajudar a Ucrânia. Mas, quem sabe, o Biden não tem pressão suficiente, capacidade de pressionar o suficiente para o Lula fazer a coisa certa. E, em troca desse fundo Amazônia ridículo, que não serve para nada, o Biden colocou a cela em cima do Lula sobre a questão da governança global com o clima. Ou seja, você sabe, ninguém aqui quer destruir o planeta ou destruir o clima, não é isso. Mas o que a gente sabe é que esse negócio de mudanças climáticas é, na verdade, um mecanismo de dominação, tipicamente de países ricos, dominando países mais pobres. E o Brasil, particularmente, curiosamente, justamente pelo Brasil ser o país que mais preservou a natureza, que tem a matriz energética mais limpa no mundo inteiro, justamente por isso, a gente acaba sendo o mais penalizado com essas brincadeiras de lei verde, coisa e tal. Até hoje o pessoal fica falando aí de Bolsonaro desmatando e coisa e tal. Aliás, vocês viram isso? Os números de desmatamento em janeiro caíram abruptamente. O Lula fez mágica. No que o Lula entrou, meus amigos, os números de desmatamento caíram imediatamente. Ele já foi lá, ele próprio deu uns tablef lá no pessoal e proibiu todo mundo de desmatar a Amazônia. É lógico, você sabe o que é isso. É que o pessoal do Inmetro, lá que mede esse negócio, tem tendência ideológica, queria sacanear Bolsonaro e não quer sacanear Lula. Então, por isso, eles querem que no final do ano tenha uma queda brutal no desmatamento da Amazônia. Número é número, meu amigo. Ninguém está indo lá na Amazônia para medir realmente se queimou alguma coisa, se não queimou. Enfim, é isso daí. Vamos de novo sofrer na mão dos europeus e dos americanos com esse negócio de mudanças climáticas, de governança climática, coisa e tal, a troco de nada. Se pelo menos o Lula tivesse entrado do lado certo nessa guerra, seria menos mal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.